Vamos falar sobre uma outra votação importantíssima lá no Senado. O Senado aprovou o texto base do projeto de lei que revoga a lei de segurança nacional. A gente tem ouvido muito falar sobre lei de segurança nacional. Queria que você explicasse aqui para a gente qual é a importância dessa votação e o que deve acontecer. Muito importante. O Senado, na verdade, concluiu uma votação de um projeto que revoga essa lei de segurança nacional e substitui pela lei de defesa do Estado Democrático. Essa nova lei define os crimes contra a democracia. Ela agora segue para a sanção presidencial. E o Bolsonaro, que é um agressor dos princípios mais elementares da democracia, ficou numa posição muito incômoda, porque ele agora vai ter que decidir sobre a sanção de uma lei que pode, inclusive, ser usada para processá-lo. A lei de segurança nacional foi editada em 1983. É uma ferramenta da ditadura. Ela deveria ter sido reformulada já há 30 anos. O texto que deu origem a essa proposta, aprovada agora no Senado, ele foi preparado em 1991, pelo então deputado federal Hélio Bicudo. E esse texto andava esquecido, até que o Bolsonaro passou a utilizar a velha lei da ditadura, a lei de segurança nacional, contra jornalistas, contra críticos. E a lei de segurança nacional foi usada também para prender aquele deputado bolsonarista, o Daniel Silveira. Nesse caso, justamente porque ele defendeu o fechamento do Supremo, fez a apologia do AI-5. Então, ficou claro que era preciso acabar com a lei de segurança nacional, mas colocar alguma coisa no lugar. Então, essa nova lei tipifica os crimes contra instituições, contra o funcionamento das eleições, contra a cidadania. Entre esses crimes estão o golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, difusão de notícias falsas. São crimes que o Bolsonaro comete em série. Então, o projeto define também, como crimes, a manifestação crítica aos poderes constitucionais, atividade, aliás, define como crime gravíssimo. Pessoas que se manifestam contra os poderes, algo que o Bolsonaro também faz, que criticam ou que tentam atravancar a atividade jornalística, algo que o presidente também faz, e pessoas que atrapalham reivindicações de direitos, garantias constitucionais, por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações, ou qualquer outra forma de manifestação política. Portanto, o Bolsonaro agora pode vetar trechos dessa proposta que não o agradem. Se isso acontecer, e não é negligenciável a hipótese de que ocorra, o Congresso pode derrubar os vetos. Para derrubar, precisa de 257 votos na Câmara e 41 no Senado.